O casal estava transportando 41,285 gramas de pasta base de cocaína e a quantia de 3 mil reais. A operação aconteceu neste último final de semana, na altura do quilômetro 1 da BR-364, no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Vilhena. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais abordaram um veículo com placa de Rio Branco, no Acre, que era conduzido pelo acusado Daniel Soares Maia, que tinha como passageira a esposa Francisca Pereira de Souza. Durante a abordagem, os policiais notaram um certo nervosismo nos envolvidos, sendo realizadas buscas no automóvel e encontrada toda a droga na condição de pasta base de cocaína, acondicionados em fundos falsos, tendo os envolvidos recebido voz de prisão por tráfico de drogas. Para a polícia, Daniel informou que recebeu a droga na cidade de Rio Branco, no Acre, juntamente com a quantia de 3 mil reais em espécie, e que as drogas seriam entregues na cidade de São Paulo, onde teria um olheiro aguardando o entorpecente. Daniel disse ainda que receberia a quantia de 20 mil reais pelo transporte dos entorpecentes. Os acusados foram presos com base no artigo 33 do Código Penal pelo crime de tráfico de drogas, em seguida apresentados à Delegacia de Polícia Civil para o registro do flagrante.